Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha, 26 de maio de 2015. Ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, Carlos Stock, é o novo presidente do Fórum dos Ministros de Defesa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A passagem do testemunho aconteceu esta terça-feira na abertura da 16ª Reunião dos Ministros da Defesa da Cplp. A 16ª Reunião dos Ministros da Defesa da Cplp foi aberta em grande estilo esta terça-feira no Palácio dos Congressos. Ao chegarem ao referido local, as delegações dos Ministros da Defesa da Cplp foram surpreendidas com saudação calorosa do Ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, acompanhado de uma das animações culturais das Ilhas Maravilhosas. Antes do início dos trabalhos, o som do hino nacional destas ilhas do Equador fez-se ouvir. Como forma de dar boas-vindas às várias individualidades nacionais e internacionais que se fizeram presente neste precioso ato que analisa as questões e implicações político-militar no contexto regional dos Estados-membros. Foi desta forma que deu-se a abertura da Reunião dos Ministros da Defesa da Comunidade dos Países da Língua Oficial Portuguesa. Estando em curso a passagem de testemunho para São Tomé e Príncipe, e olhando o último ano de atividade da nossa comunidade no domínio da defesa, gostaria de destacar três eixos estruturantes. A nossa identidade, o mar e os exercícios militares. Hoje vamos aprovar o documento de identidade da Cplp no domínio da defesa. Deste documento, sobressai uma matriz identitária assente num património imaterial linguístico, cultural e de partilha de valores comuns, assim como também na condição marítima que molda o posicionamento dos nossos países, consubstanciando-lhes um valor geopolítico e geoestratégico. Deste documento, com a nossa matriz identitária, é apenas o princípio. Agora que definimos o que nos une, podemos partir para o que queremos ser. Lanço o desafio de pensarmos em conjunto como vamos implementar este documento. Cumpro assinalar também o regresso da Guiné-Bissau à componente de defesa da Cplp. A retoma da normalidade constitucional, traduzida na formação de um novo governo, são sinais auspiciosos de que a Guiné-Bissau está no caminho certo para garantir a estabilidade política. O secretário-executivo da Cplp, o embaixador Mourad de Mourasgue, por sua vez destacou a importância desta organização internacional no contexto político-militar. As organizações internacionais, como é o caso da Cplp, desempenham um papel fundamental na cooperação entre seus membros, constituindo-se como espaços de segurança coletiva e estabilidade, espaços de paz, assumindo-se como baluartes da defesa da democracia, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos. O contributo que a cooperação em matéria de defesa da Cplp proporciona é fundamental para que a nossa comunidade continue a desempenhar este papel. O novo presidente do Foro dos Ministros da Defesa da Cplp, Carlos Toque, agradeceu o presidente Cessante e falou da situação conflituosa em que vive o mundo. Excelentíssimo senhor, ministro da Defesa de Portugal, muito agradeço as suas palavras introdutórias e o balanço que fez deste período que presidiu o Fórum da Defesa da Cplp, dos ministros da Defesa da Cplp, palavras experientes e afetuosas por parte de quem sente também, de modo muito particular, as questões desta nossa comunidade. O ambiente internacional tem sido marcado nos últimos tempos pela existência de radicalismos ou extremismos levados a cabo por organizações ou grupos terroristas de índole essencialmente religiosas com consequências catástroficas inimagináveis há anos atrás e que têm tornado este nosso mundo muito mais violento e deixam-nos quase incrédulos pela dimensão de bárbaro que vem sendo cometida onde a racionalidade e o valor da vida humana têm sido completamente arrasados. O ministro Salvador dos Ramos, que teve a incumbência de presidir o ato em representação do primeiro-ministro Santomense, também debissou-se sobre conflitos, ameaças e práticas ilícitas com que enfrenta o planeta Terra e espera que no futuro as vantagens da zona do Atlântico Sul sejam analisadas. Assiste ainda e com muita preocupação no Golfo da Guiné a persistência da prática de atos de pirataria marítima traduzidos por ataques e assaltos aos navios, pelo incremento do tráfico de droga, pela pesca ilegal, pelo roubo de combustíveis, entre outras práticas ilícitas e condenáveis. O Estado santomense, através do seu governo, reconhece e agradece os esforços desenvolvidos pelos diferentes parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e de outros Estados da região no combate a este flagelo, mas entende ser esta reunião mais uma oportunidade para, em conjunto, refletirmos sobre as formas de lidar coletiva e cooperativamente com o fenómeno da pirataria marítima e seus efeitos nefastos. São Tomé e Príncipe, palco da 16ª reunião dos ministros da Defesa da Cplp, onde foi assinado o documento de identidade da Cplp no domínio da defesa, assente nos valores geopolíticos e estratégicos, atrelado à identidade da Cplp, o mar e o exercício militar, através de um eventual plano anual. Os deputados da Nação Santomense estiveram reunidos em plenária nesta terça-feira. Com efeito, foram analisados e aprovados os projetos de resolução que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do país, bem como a resolução que designa cinco deputados a integrar o Grupo Nacional junto à Rede Parlamentar da África Central. Designação também de cinco deputados para integrarem a Rede Parlamentar sobre a redução de risco de catástrofe e análise e votação do projeto de uma resolução que elege um representante da Assembleia Nacional para o órgão de recursos colegial autónomo. Depois dos ministros da Defesa da Cplp terem terminado os trabalhos da 16ª reunião dos mesmos, a delegação dos ministros foram recebidos em audiência pelo Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Um encontro de cortesia de pouco mais de 10 minutos. À saída, o referido encontro a Guiar Branco, Presidente Sessante, deste fórum, falou à imprensa. Foi na qualidade de Presidente Sessante da nossa organização no âmbito da defesa. Viemos aqui apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente, agradecer também o acolhimento muito hospitaleiro que tivemos por parte da República de São Tomé e a excelente qualidade de trabalho, condições de trabalho que também tivemos. E por isso é uma visita de cortesia que manifesta também o apreço que todos os países membros da Cplp têm para a República de São Tomé e Príncipe pela forma como fomos recebidos. A Escola Secundária de Ribeiro Afonso foi o palco do ato central das atividades em alusão ao dia 25 de maio. Músicas, danças, desfiles de trajes africanos foram algumas das atividades envolvidas no local. Um evento que contou com a presença do Ministro da Educação, Cultura e Ciência, Olindo Daio. Foi desta forma que os presentes na Escola Secundária de Ribeiro Afonso iniciaram as atividades em alusão a mais um dia 25 de maio. Neste dia de reflexão sobre o continente africano, os alunos mostraram que estão conscientes do que deve ser feito para o desenvolvimento da África. Digo-vos que a educação e formação do homem africano é que determina o sucesso do continente. Aliás, dizia o Sadoso Nelson Mandela, a educação é a mais poderosa arma com a qual podemos mudar o mundo, por isso pretendemos continuar a lutar para dignificar o continente africano que pertence a todos nós, como fizeram os nossos antepassados, tais como Alta do Espírito Santo, Agostinho Neto, Nelson Mandela, Amílica Cabral e muitos outros que eu gostaria de nomeá-los um por um, onde a solidariedade deve ser um exemplo para nós das futuras gerações. Termino lembrando a todos que os grandes movimentos que verificamos no mundo hoje também devem as grandes contribuições do continente africano. Durante as atividades, foi também proferida uma palestra sobre o surgimento do dia 25 de maio, com o objetivo de elucidar os alunos sobre a temática. A OUA foi criada a 25 de maio de 1963 por 32 governos independentes do continente africano. Objetivos gerais da OUA criada a 25 de maio de 1963 promover a unidade e solidariedade entre os povos africanos, coordenar e intensificar a cooperação entre os Estados africanos e difundir a soberania africana. São esses principais objetivos que nortearam a criação da OUA em 1963. Seguiu-se depois algumas apresentações dos alunos. A CIDADE NO BRASIL 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 O Linto Day, o ministro da Educação, Cultura e Ciência, que presidiu as atividades, dirigiu palavras de incentivo aos alunos. Os africanos todos, hoje nós celebramos esse dia, quer dizer, estamos a recordar que todos nós somos uma única comunidade, uma única família. Apesar das dificuldades que ainda existem em muitos países de crianças que não têm acesso à escola, pessoas que não têm acesso à água potável, habitação, alguns conflitos, doenças, etc. Mas há uma razão para esperar, temos que acreditar, como um dos vossos colegas aqui cantaram, vamos querer, acreditar que é possível reconstruir esse continente, que esse continente seja realmente um continente de todos, onde haja pão para todos, escola para todas as crianças. A edificação do continente africano depende da união de todos que dele fazem parte, afirmou o titular da pasta de Educação, Cultura e Ciência. Regressando para o dia de África, a mensagem que eu quero deixar-vos é que todos nós temos que acreditar que somos irmãos, temos que respeitar-nos uns aos outros, temos que amar-nos uns aos outros. Isso é o importante. E só assim nós vamos conseguir edificar um continente novo. Nós somos santumenses, mas também temos que valorizar as pessoas de outros países. No nosso país já existem muitos irmãos de outros países africanos, gaboneses, camaroneses, nigerianos, etc. Então nós temos que saber lidar com essas pessoas, acolher esses nossos irmãos, ajudá-los, criar condições também para que eles possam crescer e sentir-se bem na nossa terra. No final, ainda houve tempo para outras atividades recreativas. Palmas! A África e os Desafios de Desenvolvimento Agenda 2063 foi o tema de uma palestra organizada pela Universidade de Luzia de São Domingo e Príncipe, em alusão a mais um 25 de maio. O evento aconteceu na tarde de ontem no Hotel Miramar. No dia em que se celebra os 52 anos de libertação do continente africano, a data não passou despercebida para a direção da Universidade de Luzia de São Domingo e Príncipe, que decidiu organizar uma palestra subordinada ao tema África e os Desafios de Desenvolvimento Agenda 2063. 25 de maio é, acima de tudo, uma data de reflexão sobre a África que todos almejamos. É uma data marcante para todos os africanos, sem exceção, porque é a data que simboliza de facto o início de uma grande batalha em que os nossos antepassados tiveram que procorrer para a libertação, a autodeterminação do continente. E é uma data também que, dessa própria autodeterminação, levava exatamente à afirmação do homem africano. E, por que não, é uma data que dá o arranque exatamente ao desenvolvimento da África, África como um todo, e por isso é uma data que lá está, é a independência da África, digamos assim. Ainda por definir a questão da unidade africana, outra, o princípio do panafricanismo está, de facto, enrasado, não há dúvidas. No entanto, isto não quer dizer que não temos desafios, bem pelo contrário. Se sabe que em África ainda assiste a acontecimentos poucos abonatórios para o século XXI, mas, entretanto, depois da reforma da própria Organização da Unidade Africana e o surgimento da União Africana, os objetivos são outros, mas, entretanto, está presente o desenvolvimento do todo o continente. Ao professor da Universidade, Esterline Gênero, coube a apresentação do tema Agenda 2063. Depois de várias iniciativas africanas, uma iniciativa que era de África, outras para África e outras em África, esta surge depois de várias outras, como o próprio Plano de Ação de Lagos, o relatório BERG, as iniciativas de ajustamento estrutural e, recentemente, em 2002, NEPAD, mas tudo isso viu-se que foi insuficiente para cumprir os objetivos do desenvolvimento da União Africana. Então, os líderes africanos entenderam em projetar uma África feita exatamente com uma ideia africana e para africanos. E essa ideia, que está neste momento em execução, em elaboração, chama-se Agenda 2063. Essa Agenda 2063, que envolve todos os países, com as suas especificidades, visa justamente projetar uma África que se quer de paz, que se quer de desenvolvimento, com instituições financeiras próprias e uma África que nós queremos daqui a 50 anos, não esta África que temos hoje, em termos, talvez, que facilmente se vê de guerra, de conflitos, mas uma África de paz, uma época de prosperidade e uma África, claro, que nós, os nossos antepassados almejaram, sobretudo os ideais do pan-africanismo. Entretanto, é preciso dar uma maior atenção ao mês de África como um todo, não apenas no dia 25 de maio, afirmou o palestrante. Nós ainda falamos da África apenas no dia 25, mas isto, com certeza, depende de cada um, de forma particular, mas é preciso dar uma atenção no sentido mais amplo. Isto é, a África não pode ser dita apenas no dia 25 de maio, porque ela simboliza, talvez, depois do 12 de julho, para nós, a segunda independência teria que ser, então, 25 de maio, mas isto leva-nos a uma leitura mais profunda. Se falamos pouco da África, em detrimento da Europa ou da América, por alguma razão é. Provavelmente, nas nossas universidades, nos nossos institutos, estuda-se muito a história europeia, em detrimento, exatamente, da história africana, que é a nossa realidade. Isto há um propósito, isto quer dizer que as reformas curriculares devem conter uma matéria sobre a África, mesmo vocês, da comunicação social, também devem fazer o vosso trabalho sobre a história da África, e é importante também que as instituições, cada uma, de forma individual, também falem mais sobre a África. Rafael Branco também foi um dos palestrantes desta atividade. O mesmo fez uma apresentação sobre a integração africana. tomaram parte neste evento estudantes da Universidade e várias outras individualidades. Na localidade do Hospital Velho, na Ilha do Príncipe, está a nascer uma nova urbanização destinada aos pescadores da Praia Sundi, onde vai ser erguida pela empresa HBD um hotel de cinco estrelas. Na Ilha do Príncipe, o Governo Regional e a empresa HBD estão prestes a concretizar mais um dos seus objetivos. Sobre as ruínas do Hospital Velho, aqui na cidade de Santo António, está a nascer uma nova urbanização para realojar os pescadores da Praia Sundi, onde vai nascer uma unidade hoteleira de cinco estrelas. As obras de construção desta urbanização estão a ser executadas pela empresa quinta, a da Maria Correia, Soluções Limitada. A KMC é uma empresa do príncipe, é uma empresa jovem do príncipe, e que agarrou este projeto como um desafio, e acredito que muita gente não acreditava que a KMC pudesse realmente levar este projeto em frente, mas hoje eu penso que muitos já começam a acreditar que a KMC realmente é uma empresa que veio para ficar e para fazer obras com qualidade. As casas têm estrada, têm passeios, têm valas de drenagem, têm água potável, que vai ser também tomada da água pública, portanto temos dois tanques, um que vai encher e bombear, e depois por gravidade vai rear para as casas todas. É um projeto completo. Eu penso que os pescadores que saem da Sundi vão ter boas casas, e vão ter condições de habitabilidade muito boas mesmo. A quantidade e a tipologia das casas que estão a ser construídas resultam de um inquérito realizado pelo governo regional e a empresa HBD. Nós temos aqui três tipos de casas. Temos dois T4, que são casas enormes, estamos a falar de casas de 12 por 9, com quatro quartos, duas casas de banho e uma sala enorme. E todas as cozinhas foram concebidas de acordo com a nossa realidade no exterior da casa. Vão ter uma bancada em pedra, em betão, lava-loiça, água e obviamente uma base para fazer o nosso fogão de lenha, o nosso fogareiro. Temos também cinco T2 e cinco T3. São no total 12 habitações que estão a ser construídas por trabalhadores nacionais, sendo que 70% são naturais de São Tomé e 30% da Ilha do Príncipe. Neste momento o Príncipe tem tido mais oferta de trabalho que em São Tomé. E mesmo assim eu tenho todos os dias na obra muita juventude, muita juventude vinda da capital do país a pedir emprego. Estou a falar de jovens de 18 que saíram de tropa, de 18 a 20 anos, muita gente, muita gente tem vindo cá pedir emprego. Eu vim cá aventurar e mandei chamar as famílias. Já construí também, graças a Deus, mesmo por a contribuição do senhor Nestor. Então estou com uma casa e estou de uma vida mesmo normal, graças a Deus. Cumprindo a política da HBD para a preservação da natureza na Ilha do Príncipe, todo o material que está a ser utilizado aqui nesta obra foi importado. Sabe que a área extraída na ilha sai das praias e não é política da HBD trabalhar com os materiais locais, essencialmente madeira e areia. Portanto, são areias importadas que a HBD importa para fazer o trabalho. Esta obra do Governo Regional, financiada e fiscalizada pela empresa HBD, será inaugurada brevemente. Esta é uma reportagem de Jerónimo Muniz, com imagens de Nilton Medeiros, na Ilha do Príncipe, património mundial da biosfera. Os grupos de dança, Mesodance, Ranger Family, Girlfire Feet e as Incríveis, são os dois grupos favoritos para a grande final de competição de dança, CSD Dance. Na eliminatória, que aconteceu ontem, dia 25 de maio, os grupos obtiveram 48 pontos, cada um passando à fase final com maiores pontuações. Um evento organizado pela Human Fashion e School Dance. Parque Popular foi pequeno para a grande quantidade de pessoas que ali se encontravam para assistir às eliminatórias da grande competição de dança CSD Dance. Dez grupos de dança atuaram neste evento, onde os grupos Ranger Family de Trindade e as Girlfire tiveram uma performance que levou o público ao delírio, deixando os jurados sem comentários. Das dez atuações, apenas seis passaram para a grande final, nomeadamente, Bilu Bailes, Turma Quente, FBL, Mesodance Ranger Family, As Incríveis, Girlfire e Big Boys. Tem como objetivo promover os grupos de danças nacionais que estão sendo organizados pela School Dance e a Human Fashion. A atividade que vai se desenvolver aqui nesta arena é o Concurso Nacional de Dança 2015, a CSD Dance. Concernando aos outros anos, a nossa organização, a Human Fashion e a School Dance, junto, organiza este evento que visa promover todos os grupos de dança de Santo Meio Príncipe com o objetivo deles se sentirem que a dança, como fator de coesão aqui em Santo Meio, está a ser muito bem valorizada e também para que haja mais autoestima através da dança, do meio social, porque nós sabemos que a dança é um dos meios, é uma arte que as pessoas exprimem sentimentos e estes sentimentos podem sensibilizar outras pessoas. E então, pronto, a nossa organização trabalha com esse objetivo de promover jovens e promover a dança e a cultura de Santo Meio Príncipe. A grande final desta competição está marcada para o próximo dia 1º de junho. Com a página cultural colocamos ponto final ao STP em Linha, edição 26 de maio de 2015. Voltaremos amanhã no mesmo horário. Boa noite.